Ideologia 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 Eu quero uma pra te beber Eu quero uma pra te beber Eu quero uma pra te beber 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 Meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Glamander Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver 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 E assim a attacked Eu quero uma pra viver